Se brechar nós fura, só fumando apura Glock na cintura, o genguiça viatura Se brechar nós, só fumando a Glock na sim Fumando e bebendo, olhando o relógio Tô pela avenida Dinheiro e sangue nas ruas, esse é o jogo da vida Salve, salve, rapazes e a verdade do NMC Pega o botão do bagulho, manda link aí pra nós Vibe Broly, Dragon Ball Super Produção Sidney Scal, está no carro DMH e Sacubáia Que broly ali embaçado Embaçado de cima Tinha uma mina Boa Pra que de lado? Tô sempre focado Tô até de Versailles Inimigo não é praia Sem foda de luta abaixo Sou verdadeiro Inimigo não é praia Qual no grupo, melhor é praia Toda vez o que te deixa ensusado Eu fui do marco, eu sou mentira os dois Meu planeta, eu fui exilado Meu nível de poder deixou suas cordas quebradas Eu e o ego de reinflado Só por causa de um princípio me mata Sempre faz com um bro Mãe você não é meu bro Sou o baga meu bro Eu prego com o control Agressividade é tua que eu fico logo Black and basses Eu pego a boca por cima Só idade na vida física Sai aqui na pista Aquele que quer ir ao meu lugar Vai conhecer a vida Vai já dar né Explode, pode me deixar lento Explode, pode me deixar lento Explode, pode me deixar lento Vai dar uma boca suprana Rá de bumbum, bumbum, léu Eu sou nojenta, vou tentar muito avarrenta A parede dimensionada, se quebrando o puto lento O antigo réu portava joias Isso não é paranoia Sujeite bate agora Com a peça, se é que essa O oxe vai, o oxe vai O oxe vai, o oxe vai O oxe vai, o oxe vai Se eu sair de novo, você ia me alevar Eu dito, mano Enquanto você toma, porra Porra Porra, porra, reta com o bato Vou pra cima, energia Pra todo lado, quebrando Tudo na mira e bota E torno, voando Tô com a garota, e me sou Na palavra, antigo mano O jeito da corrida, a briga Mas sobra o frizzar Com o bumbum, super certinho Ando se balo, desce Você me enfrentar, certeza Sim E ele sabe controlar o poder, tá ligado? Ele sabe usar o poder A Otamina não sabe isso, ele é tão bom Ele é da man Ele é danado Ele é danado Ele é Micro Ele é danado esse aí dá sugirem essa é uma porrada da hora pô imagina brulho da sugirem e tá porra sério tomara que acontecesse outro universo para não destruir o nosso é maluco eu vou fazer ela pega a visão do seu som ficou da hora brulho é embaçado selo ó até uma mina ó vamos lá tem um bagulho dragon ball lá acho que é o dragon ball super mesmo se pá que aí tem dois maluco mandadão que é tipo poderoso pra caralho e bota o torneio dos universos a universum e as todas as facas do universo tem você vai a realidade tá ligado como se fosse para a realidade diferente aí cada realidade é um cara mais bravo tá ligado aí tem que juntar um soldado mais forte por cela 7 e tampar na porrada todo mundo se perder foi eliminado até o último soldado ou a realidade dos caras é apagada tá ligado assim some tudo você morre você e todo mundo que conhece toda a realidade tudo 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 some olha esses filha da puta te falo é esse toninha da hora aí tem uma mina que ela tem tipo essa força aí do brulho tá ligado mas ela não sabe controlar tal toma um rock se ela só vai se controlar e esse é diferente a brincadeira te fala aí da hora o sol da hora instrumental pesado o verso ficou bolado os capos ficou pesado flousada selo casenta uma pancha braba e o lírico é foda te falo vou até sentir um dragão bolsa quando acabasse aqui a porrada comendo bonzão um serenoroso ou puxar essa aí que tem os maluco que destrói as as realidade filha da puta aí no final você tem um quem ganhar tá ligado tem um pedido das super esferas do dragão é tipo as esferas do dragão tá uma dos planetas é o cheiro lá que sei lá foda do caralho lá sei lá que cheiro lá que aquele lá é uma que o cara pede para voltar tudo tá ligado a mão direta embasada que tem que juntar três com a porra aí eu te falo hahaha eu tô maluco isso te falo da hora vou assistir o dragão bolsa agora vamos aliada vejam o som mesmo que vocês acharam todos misturados fazendo as crianças comendo bagulho top para gravar aquele react e a norma é troca e aí